Pessoal, e aí, beleza? Olha o pessoal, os carregadores de... Os camiteiros, né? Tá vendo aí, pessoal? Aqui é um lugar muito, muito bonito. É um lugar incrível. O pessoal recebe o cara super bem. Aí, ó. A melhor rapadura que eu já comi na minha vida é feita aqui. Eu? Com certeza. A Criciola é o dono, ó. É, hein? Eu quero a rapadura. Uma rapadura. Eu quero a rapadura aqui, hein? Eu quero a rapadura. 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 Obrigado, moço. Aí, ó. Tudo bom? Aí, ó, pra quem faz café de garapa aqui, ó. Tá do jeito. Só um novo café. Pra quem bebe cachaça. É bom. É bom, né, ó? É bom. Olha, eu vou lá. Posso ir embora? Aí, gente, a abelha, ó. Cinquenta e cinco anos. Aí, moço, bota fogo aqui, é com o próprio bagaço da cana? É, começa amanhã com a lenha, aí trabalha até nove horas, oito e meia, nove horas, aí para a lenha aí, começa o bagaço. O tempo que ele vai... Pegar o fogo, né? É. Isso que... E o som, né, que ele sai diferente da noite. É. Gente, olha aqui. Olha que lugar belíssimo, gente. Recomendo. Eu tô encantado aqui. Porque eu já vi uma vez aqui. Mas tô encantado com... A recepção, o pessoal. É show. Posso entrar? Posso entrar? Pode. Olha, gente. A gente fica... Fica sem palavras. Obrigado.